Os cartazes são claros, não é não. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Esta é a quinta edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres, que acontece ao mesmo tempo em mais de 80 cidades do país e no exterior. É uma forma de dizer basta. São muitos casos de feminicídio, de agressão às mulheres e também às crianças. Então, a Caminhada pelo Fim da Violência contra as Mulheres e contra as Crianças. Mulheres, homens, idosos e até crianças fizeram questão de participar do ato que aconteceu no Parque Vaca Brava, organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil. Eu gosto muito de andar, faço corrida, participo de corrida, adoro caminhada. E agora que a causa é nova. Agora que a causa é nova, mais ainda, né? Todos reunidos por uma causa que vai muito além da agressão física. Nós temos a agressão patrimonial, moral, psicológica, né? E isso é muito importante a gente falar também, porque às vezes a mulher fica confusa, porque ela não é agredida fisicamente, mas ela sofre outros tipos de violência e às vezes ela não sabe reconhecer bem aquilo. Algo que a Gislane faz questão de já ensinar para a neta, a Radassa, que tem só sete meses. Eu já ensino ela a participar e ser ativista, saber os direitos dela, para não se deixar ser uma vítima. A Suzy sempre foi ativista no movimento e hoje trouxe a filhada, que tem apenas cinco anos de idade. Eu acho muito importante que a gente mostre para as crianças desde o início, né? Que as mulheres têm passado por dificuldades, por grandes problemas, principalmente em relação ao feminicídio. E que se a gente conseguir mostrar para as crianças desde o início, que talvez no futuro a gente consiga evitar isso. E se engana quem acha que essa luta é só delas, tá? Os homens também marcaram presença na caminhada. A Suzy, por exemplo, trouxe o noivo. Eu admiro muito a luta dela e assim, eu me espelho muito nela, porque eu sei quanto que é difícil, né? Para as mulheres, né? O Fernando também faz questão de acompanhar a esposa. Era uma causa só delas, era de todo mundo, né? Inclusive dos homens também, né? A caminhada é uma forma de unir forças contra o número de casos que não para de crescer. Hoje, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. E tem mais. Entre 2020 e 2021, dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostram que o número de delitos contra as mulheres triplicou. Em Goiás, a situação não é diferente. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que em 2022, os registros de feminicídio aumentaram 37%, de estupro 18% e lesão corporal mais de 100%. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria dos casos acontece dentro do próprio lar da família. O agressor é o companheiro com quem a vítima escolheu passar o resto da vida, como aconteceu com esta mulher, que prefere não se identificar. O marido dela, de 31 anos, a espancou e depois foi se arrumar, como se nada tivesse acontecido. Já vem de muito tempo e eu acho assim que não tem justificativa, né? Para ele fazer o que ele faz. Casados há 12 anos, eles tiveram três filhos. Algumas agressões chegaram a acontecer na frente das crianças. Eu não conheço mais ele, eu não sei mais quem ele é, porque ele quase me matou dessa vez. Já em outros casos, até quem não tem nada a ver com a história também sai ferido. Basta ser mulher. Foi o que aconteceu recentemente com a enfermeira Leidiane Rodrigues, de 35 anos. Ela estava andando de moto quando viu um homem agredindo uma mulher e uma criança. Ao perceber a briga, a jovem parou e avisou que ia chamar a polícia. Irritado, o homem entrou no carro e jogou o veículo em cima da moto da enfermeira. Ela foi arrastada por cerca de 20 metros e só parou quando bateu em um poste. O homem foi identificado como o marido da mulher que estava sendo agredida. Depois de atropelar a enfermeira, fugiu do local. A enfermeira está internada na unidade de terapia intensiva de um hospital particular de Goiânia, em estado grave. Essa promotora de justiça explica que essa guerra só vai ter fim se cada um entender de uma vez por todas a importância de denunciar. O Ministério Público tem recebido a cada dia mais casos de violência contra as mulheres, doméstica e familiar. Tem aumentado consideravelmente. E isso nos fez perceber que nós não podemos atuar simplesmente nos processos. Porque não adianta você atuar depois que o caso já aconteceu. Quer dizer, é necessário a punição do agressor, mas nós precisamos de uma atuação muito mais ampla. Nós precisamos de esclarecimento, nós precisamos trabalhar com esses agressores, nós precisamos do atendimento integral às vítimas de violência. Só assim nós vamos avançar nessa atuação em rede. Não há violência! Não há violência!